Olá, estudantes da terceira série! Neste vídeo vamos falar sobre questões ligadas à Guerra Fria. E para ilustrarmos um pouquinho de Guerra Fria de maneira resumida, vamos pensar em dois questionamentos principais. Você se lembra o que é Guerra Fria? E quais as potências mais rivalizaram nesse período? Essa é a principal pergunta que devemos responder com este vídeo. Nele nós vamos falar principalmente da situação bipolar. Na situação bipolar nós temos um contingente, características bem claras, em que nós temos um final da Segunda Guerra Mundial e este final da Segunda Guerra Mundial colocava aquele principal poderio da época, Europa, em situação de desvantagem porque estava no momento de reconstrução. Estando no momento de reconstrução, outras duas potências emergiram, como se fossem Fênix, disputando este poder ideológico, ou capitalista, ou novidade naquela época, socialismo. Quem eram elas? Então nós vamos ter Estados Unidos da América defendendo ainda aquela postura capitalista, ainda liberal, com toda a sua estrutura bélica, posta, posta e à vontade. E do outro lado nós vamos ter a identificação do socialismo soviético recém-informado a partir da Revolução B-17 na Rússia e em 22 com a União dos Demais Países. Também temos como característica, mostra aqui dessa imagem, a situação de Berlim sendo dividida. Então todos esses questionamentos surgem quando o mundo é literalmente dividido em dois. Por isso o nome bipolarização. Nesse contexto, obviamente, temos algumas situações que devemos conjecturar quando falamos em Guerra Fria. O período que ela aconteceu, 47 a 91, a polarização em dois blocos que nós falamos, ou se defendia o capitalismo ou o socialismo. A divisão era a partir de americanos e soviéticos e, lógico, era um conflito principalmente ideológico e político no qual cada um defendia os seus interesses. Este mapinha, muito interessante, destaca a formatação da época. Então nós temos em amarelo principalmente os países capitalistas abertos, os que francamente defendiam o capitalismo. Em laranja, os que defendiam o socialismo e os em azul, os que estavam à mercê ainda no processo de decisão. E usem em verdinho aqui a chamada cortina de ferro, que era uma espécie de cordão de isolamento entre a Europa Ocidental e a Ásia. Nesse contexto, vamos puxar as características da Guerra Fria. As características embasadas principalmente na disputa pela corrida espacial, onde muita tecnologia foi inventada e organizada de modo a mostrar esse poderio tecnológico. a disputa armamentista, onde literalmente mostrando que quem podia mais, tinha mais e infelizmente desenvolvendo muita tecnologia e muitas armas de extermínio em massa. E, além disso, nós também, eu pulei um vídeo, mas não tem problema, a gente retorna na condição também da disputa ideológica do marketing. Então se viu muito naquele período que houve situações muito ligadas à defesa do seu jeito de viver. Então os soviéticos, obviamente, de maneira ferrenha, mostravam que a sua metodologia de vida era melhor, com equilíbrio, planificação. E do outro lado, capitalista, os norte-americanos também defendiam até com um tipo de slogan, o American Way of Life, onde, através de uma doutrina chamada doutrina Truman, se estabeleciam regrinhas e formatações do jeito de viver norte-americano, dando a entender que quem assumisse aquele modelo, ou melhor, quem permanecesse naquele modelo, estaria literalmente embasado por aquele método de viver. Então essas características, elas fazem com que a Guerra Fria seja explicada na conotação do seu nome, que é Guerra Fria. Ou seja, efetivamente, não teve uma disputa militar nem nos Estados Unidos e nem na União Soviética. O que aconteceu foi uma disputa fria de interesses, marketing, propaganda e também muitos movimentos de guerra. Porque, infelizmente, aluno, desde agosto de 45, o planeta não teve nenhum dia de paz. Mas esses conflitos não foram em território norte-americano e nem soviético, mas tiveram influência, ou tiveram recebimento de soldados, ou de tecnologia, ou de dinheiro de um lado, ou do outro, ou dos dois. E isso fez com que, literalmente, a guerra fosse, então, chamada de Guerra Fria, nesse sentido. Espero, então, que nesse vídeo, onde nós falamos sobre a Guerra Fria e suas características, vocês tenham alcançado o nosso objetivo. Espero que tenham gostado. Até breve!